Tem até um flash, né Zé? É. Venha aqui almoçar na casa do compadre Zé aqui na Fazenda Lagartixa. Ilda me chamou aqui nós, compadre Tony, foi então hein? Isso aí, vamos dar prejuízo hoje aqui. Vamos dar prejuízo hoje aqui na Fazenda Lagartixa, o almoço que Ilda fez aqui ó. Ilda disse que o almoço é simples, gente, olha. Eu não, muito simples. O mocotózinho, ele não quer ser filmado não, gente, mas vamos deixar, né? É simplesinho, tudo simples. É simplesinho, gente, tá aqui, tá aí não? Imagina se fosse ruim, hein? Ô, velho. Aqui ó. Bora, gente, vamos almoçar, bora. Quando eu continuo o vídeo aqui, bora, bora, bora. Almoçando o almoço aí que... E aí, Gil, vocês quiserem falar alguma coisa? Cri, cri. Olha aí, galera, eu vou almoçar. Olha, almoçar. O quê? Vamos comer feijão. Vamos comer feijão aqui na Fazenda Lagartixa hoje, gente, aqui ó. Oi? Nascimento da Pesantosaia. Nossa mãe, Nascimento da Pesantosaia, pai, vai ver a gente, hein? É, olha aí, ó. Olha aí, Nascimento aí, tá aí, né, Nóia? Sim. O patrônio vem aqui encerrar a boia do sogro. Nessa hora dessa, ele tá na casa da mãe lá, martigando. Bora, né, pega lá. Bora aí, gente, quer entrar na filmagem, não, é, Zó? Eita, gente, a mulher Zane não quer entrar na filmagem, não. Mas, Zé quer, né, Zé? Olha, meu pai, não vai parar na filmagem, não vai, meu pai. Nem liga, né, Zé? Aqui, gente, a comidazinha simples, gente, tá aqui, ó. Tá, Renan? Faz mal. Faz mal. Aqui, gente, ó. Comidazinha bem... Bem simpleszinha aqui, gente. O arrozinho, ó. Macarrãozinho que eu gosto, tá, Renan? Não. Aqui nós temos duas opções, aqui, ó. Uma patózinha, gente, e uma... Uma galinhazinha aqui, tá, Renan? Inscreva-se no canal, gente, ativa o sininho, dê o joinha. E... Arranca a tapa e manda boi, eu tô aqui, ó. Eu vou pitar o meu, né, gente, que eu vou ficar só olhando, né? Vou dar uma pausa aqui, oi. Eu vou querer dar o seu, né, Zé? Tá o que eu tô, hein? Tá o que eu tô, hein? Vou muito 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 que eu tô gostando. Eu também tô gostando, gente, tá aqui, ó. Olha aí, Adé, Val, a mocinha aqui na fazenda de Zé, aqui, ó. Na fazenda lagartixa. Não esqueça, assiste o rito. Aqui, o sininho, né? É. Deixa o comentário embaixo. E o que vai dizer Gil aqui na sua, Gil? Eu? Sim. Eu acho que o amor vai estar muito bom na casa do meu pai e da minha mãe. Ah. A gente tá aqui junto, graças a Deus. E o meu filho tá indo. Quer não, quer ver, dois filhos? E tu, né? Vai dizer o que, né, desse almôzinho aqui? Eu vou ocupar a boca agora, né? Só tem a agradecer pelo convite, né? É. Agradecer aqui a Il, né? É muito simples, né? É muito simples, né? No finalzinho do vídeo aqui, nós dá um abraço aqui. É a hora de eu mastigar, gente. Ai, sem tempo agora, né? Tô sem tempo agora. Tô com tempo, mas eu vou... Todo mundo tá mudando a comida, eu só filmando aqui, ó. O prato tá parecendo o prato de Pedrini. Olha. Pratinho pequenininho. Olha o prato de Tânio também aqui, ó. É. O meu é o mais pequeno, viu? Mais pequeno, mas ninguém sabe o que tem por dentro, olha. Ninguém sabe o que tem por dentro, debaixo desse pratinho. Olha lá, se os meninos tão bons pra filmar ali, tiver o filmar ali, deixa eu ver como que ele tá lá. Dá pra filmar ali. Aqui, os meninos aqui, brincando aqui, pra ir na parra aqui. Tá beleza aí pra vocês? Tá beleza aqui? Como é que tá? Liga aí, inscreva no canal, liga. Inscreva no canal e deixa o like. E tu, Nathanael? Inscreva no canal, deixa o like, assista o vídeo inteiro e ajuda nós aí. E aí, naquele vídeo que eu falei dos 1 milhão, mas é pra nós chegar nos 1 milhão. Sim. E tu, Laysa? Não, deixa o seu comentário aí abaixo. Qual aí? Então é o segundo prato que Tânio bota aqui, olha, de comida. Segundo e vai o terceiro. É, Tânio. Vai. Ah, meu filho. Zé tá entrando baixado ali já, ué. É, Zé? É. Tô botando pegada aqui. Zé tá tando pegada, gente. A Ilda disse que o... Galinha de capoeira, mocotózinho. Olha, galinha de capoeira. A Ilda disse que essa, essa, esse mocotózinho não tem óleo não, Ilda? Fernanda, não botei óleo não, pra mim gosto. Vou botar óleo. Olha aí, eu digo que eu vou usar a margarida aí, ó. Eu já consegui óleo. Um pratinho aqui, que o Madrilda aqui fez aqui, um mocotózinho aqui, não tem um pingo de óleo, ó. Passa esse pratinho aí, depois a Ilda vai dar os ingredientes aí. Eu acho que, eu acho que a dona... Eu acho que ela não dá os procedimentos não, não é, Ilda? Dá mesmo. Pode dar não, né? Né, Nané? Em breve aí ó, Maria das Névas vai ter seu... Pra fora, né, Nané? Vai botar pra fora, né, Nané? Vai ser o canal, se Deus quiser aí. Olha o Gabrielzinho ali, cortou o cabelo ontem. Que Tônia tá passando, mas que deu um miro barco, hein, chapéus? Bora, rapaz, bora comer, rapaz. Eu tô filmando aqui, já terminou de comer, ó. O meu prato já tá seca aqui já. Eu vou repetir... Tá aqui, gente, eu e com o Padre Tonho já mastigamos aqui na fazenda Sossego. Agora é só fazenda Sossego não, fazenda Lagartista. Fazenda Sossego é ali, gente, ó. A fazenda Sossego do Padre Bruno. Com o Padre Tonho aqui já tá de buchê aqui. Agora, com a fézinha, né? De boa, né? Eu acho que essa arma aí não é a boca aberta. Vou sair mais pra lá. Arrumando, gente, é uma arma de brinquedo. Mostra aí pro pessoal não pensar que é de verdade. Vocês têm uma arma de verdade. Mostra aqui. Arma de brinquedo aqui. Ó, Aderval, ó. A arma que eu gostar de brincar é uma dessa daqui, Aderval, ó. Armazinha de brinquedo. Apanhava bem pouquinho da minha mãe quando pegava uma arma dessa. Né? Tonho só de boa. Tá meio escuro aqui pro lado de Tonho. Mas dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver. É isso aí, minha querida. Ó, gente, ó. Ó a fazenda do cumpadre Zé, como é que é? Tá indo bem organizadinho, ó. Cheizinho de pés. Daqui a pouco vamos finalizar esse vídeo ali. Ali embaixo ali. Pra nós mostrar ali o resto da fazenda do cumpadre Zé. Vou dar uma encerradazinha aqui. Eu volto já. Voltando aqui, gente. Voltando aqui a filmagem. Vim aqui. Já terminamos o dia de mastigar aqui o almoço aqui na casa de Zé. Na fazenda Lagatixa, né, Tonho? É. É, pra o vídeo não ficar muito comprido, gente. Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Nós vamos agradecer aqui um pessoal aqui. Roça do meu sonho. A roça. Aqui começa a roça. Começa a roça do meu sonho. E aqui termina. Ó, tinha terminado a roça já. A roça é grande, né? Mas eu tenho fava, feijão. É. Aqui esse vídeo aqui, gente. Nós já filmamos ele aqui, um pedacinho dele aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer um outro vídeo aqui. É. Mostrando o resto aqui. Ó a roça do cumpadre Zé, ó. Tá grande, tá a roça. Tem mais de 3 milhões de hectares. Melancia. Quer dizer, pede melancia aqui, ó. Aqui não. Melancia. Feijão aqui. Aqui, 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 a meu sonho é desenrolado, ó. Ele já tá, o feijão, já tá chegando o feijão, feijão velho. E já plantou outro novo aqui, ó. Já plantou outro novo aqui. Outro aqui, ó. Tá ligado aí. Eu vou pegar essa moda. Esse aqui é o ré desenrolado, né? É o ré desenrolado, tá aí. É desenrolado. O machiste. Cadê o machiste? Só pra dentro do Paraná, não. Hum. É o machiste caro surdo, né? Aqui, ó. Aquele cheio de pelozinho. Hum. Cheio de pelozinho aí, gente. Vocês sabem aqui. Vamos encerrar os vídeos aqui, né, Tony? Pra... Bora. Pra o vídeo ficar muito comprido. Bora encerrar. Bota a chapéu da cabeça aí, que é pra... Pra encerrar o vídeo. Achamos um chapéu aqui. Achamos um chapéuzinho aqui, não sei de quem é. Vamos botar na cabeça. Mas não cabe na cabeça, porque a cabeça é grande, não dá, não. Esse deve ser de Renato, né? Vamos encerrar aqui, gente, os vídeos aí que vão não ficar muito compridos. Agradecendo aí a... A meu pai amado, né? Primeiro que tudo, né? Eu sempre agradeço aquele lado de cima. É um comentário que acaba desse, né? E que ele? Uhum. É, vai pra aquele lado ali que eu vou fazer tudo bicho de novo hoje, Tony. É, ah... Sim, aí sim. Agora sim. Ficou bom agora. Agradecendo aí, gente, a... A Silvânia Rodrigue, Naldo Rodrigue, Alânia Rodrigue e Kelânia Rodrigue. Um abraço aí a cada um de vocês aí que são inscritos no canal de nós. Ajuda nós aí a fortalecer, né? Um abraço aí pra cada um de vocês. Nossa amiga é Fábio Viana, VR. Tem Ricardo Nobre lá de Soledão, com o filho dele é... É... Não sei se o nome do canal do menino dele. Frei Mirim. Vai lá no canal de Frei Mirim. Ou me informar direitinho como é o nome do canal dele lá direitinho. Frei Mirim é outro nome lá, gente. Um abraço aí pra eles ali. Um abraço pra mim, pra Rafael. Rafael Vaqueira aqui de Itabira. Um abraço pra tu aí, Rafael. Um beijo não. Um abraço, Rafael. Tamo junto e misturado. Então aí, a Diago vai pra encerrar, pra gente ficar muito comprido. É... Agradecer também a Deus, né? E... Também já... Genesi, né? Genesi Titânico, Pedro Florencio. Genesi Titânico, né? Defensor dos Animais. Pedro Florencio. Itabira, né? Dicas da Margarida. Dicas da Margarida. É... O... Coronel Domingos. Coronel Domingos. Admirador dos Animais. Gente boa. Primeira. Diz que ia visitar a fazenda. O Aderral, Gaspar. Arte e a Vida na Roça. Topade. Cabo a Marcha, tudo. O Aderral. Nosso amigo também, Roberto, né? É... Sertão... É... Não, Sertão Três Riachas é aquele... Sine Sertão Três Riachas. Desafio do Sertão. Desafio do Sertão. Miguel Silva. Miguel Silva. Nós estamos esperando tu na faena de Sarrabuívis. Gilmar. Gilmar, nosso Nordeste. E um abraço também aí, gente. Também um abraço aí pra nosso amigo lá de Recife, Genésio. Genésio. Genésio de Recife. E sua filha, Alana. Isso aí. Boa primeira. É... O... Nascimento e Construção. Acaba topado. Primeira. Ganhou aí sua cartazinha, né? Do YouTube. Tem o Raul do Sertão deles também. E o nosso compadre Messias. O Raul que era uma... Messias, né? O Messias de Pesqueira. Conhecido, né? O Messias de Pesqueira. Mais conhecido. É... Tem muita gente boa aí, pessoal. É... Um abraço também lá pra o... Eu esqueço o nome do cara lá. Eu... Passou um branco agora. Eu vou ficar derrindo esse. Esse eu pular, né? Esse você me perguntou quem era. Quem é? Um abraço pra Petrone. Petrone. Petrone também. Petrone. E... Edson do Sacolão da Economia. Sim. Ô, Edson. Um abraço pra você, Edson. É lá perto de Carlinho, né? É. É... É Joaquim. É Joaquim, que eu chamo ele de Joaquim. É. Aí, porque eu não sei se o nome tá certo. Não sei, mas tu já disse que é Joaquim. É. É Joaquim lá do Sacolão. Aí. Sacolão o quê? Da Economia. É Sacolão da Economia. Ali perto da casa de Petrone. Tem precisado lá de uma verdurazinha ou uma... Uma tomate, uma coisinha tem lá pra vender, né? Ah, tem da hora. Tem da hora lá. Posso por lá. Confira lá. A mercadoria. Também tem um alô também, Tony, pra... Pra... Bora, bora. Ô, você é certo. Ô, você é céu. É uma amiga a gente, gente. Eu sei que tem muita gente boa aí, né? É. Já pedi desculpa, né? Se ficou algum que a gente não lembrou, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Muita gente. É. Mas tem muita gente boa. Então dá uma passada lá e confira lá o trabalho desse pessoal aí. Que é um trabalho excelente, né? Um abraço também pra... Pra Quelânias Enxovaz. É lá da loja de Silvânia Rodrigues. Vai lá e confira lá na... Na principal lá de Itabira. Esqueci o nome. Foi naquela principal que nós moramos aqui, que eu trabalho lá? O nome da principal? Esqueci o nome. A Cora Delsos Bar, não? Parece que é. Vai lá e confira, gente. É... Quelânias Rodrigues. Quelânias Enxovaz. Da loja... Da loja de Silvânia Rodrigues. Vai me encerrar, Tonho, pra não ficar muito cumprido. Vou dar um abraço lá também pra Patrícia Lima, né? Patrícia Lima. Eu mandei uma abraço pra ela lá. Ela disse que da próxima... Próxima você tivesse chamado a Ciela. É. E agradecer já... A minha sogra, né? Pra ter feito esse almoço aí. Esse banquete pra nós aí, né? Um banquete muito bom. Bom demais. Neide. A gente embora, Neide. Perdeu só o banquete, isso? Eita, Neide. Tava bom, bocotózinho. Bocotózinho, a galinhazinha, ó. É, perdeu só isso. Demais, demais. Tonho. Valeu. Tamo junto, misturado. Deus abençoe a todos. Vai ter mais vezes assim pra nós ir almoçar na casa dos inscritos, né? E nós vamos votar... Nós vamos votar sempre. É, se Deus quiser. Chamando nós vota, né, Tonho? Vota. Não, nós vem sem chamar mesmo. Não chama a menina. Valeu, Tonho. Valeu. É só eu vim na hora, perto da hora do almoço, que eu vou almoçar. Valeu. Valeu, Tonho. Até mais, até mais. Encerrar aqui. E aí